Criatório galimizas e aves que são o que são e não apenas o que dizem ser Fala galera, e aí tudo bem? Pessoal, estou aqui fazendo um registro deste casal, o Chamô Que é o Playboy e a Diamante Negro Reparem pessoal, na qualidade ortológica do fenótipo desses dois animais No meu julgamento, animais padrão racial Animais que possuem todas aquelas características que a gente busca em um chamo puro O galo é um animal grande, hoje com 5,25 kg de peso E a galinha também é uma galinha muito grande, uma franga muito grande Que hoje está com 3,2 kg, mas é muito jovem ainda Acredito que aí vai bater uns 3,6 kg, pouco, muito grande Olha a beleza desse casal pessoal, casal que está em cruzamento Caso vocês tenham interesse em estar adquirindo ovos, animais Ou apenas dar um oi, tirar alguma dúvida